De que forma certos suplementos como a arginina e a citrulina podem melhorar as suas ereções? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado da Catarina E nesse vídeo nós iremos comentar o funcionamento e como que certos suplementos como a arginina e a citrulina podem incrementar a qualidade das suas ereções E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do Youtube, Toque de Urologista Ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos A fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas Quando os pacientes têm problemas de disfunção erétil É comum que eles queiram um tratamento que resolva essa situação de uma vez por todas Só que muitas vezes os tratamentos que são disponibilizados têm uma incidência muito grande de efeitos colaterais A maior parte dos tratamentos considerados como de primeira linha Que são a cildenafila, que é o Viagra, a tadalafila, que é o Cialis Tem diversos efeitos colaterais que por vezes limitam o seu uso nos pacientes Dores de cabeça, queimação no estômago, dores nas pernas, dores nas costas E até menos às vezes um desconforto, um mal-estar geral pode fazer com que o paciente fique com a pressão muito baixa Podem fazer com que os pacientes não façam a adesão correta a esses medicamentos Nesse momento, essas alternativas de suplementos Que são na verdade compostos, feitos de remédios que não têm esses efeitos colaterais Porque muitas vezes são associações de certos medicamentos naturais Com algumas complementações, tipo alguns aminoácidos, por exemplo Podem fazer com que você se livre de alguns desses efeitos colaterais E nesse momento, a citrulina e a arginina adquirem um papel importante E existem alguns estudos que às vezes conseguem demonstrar um grau de benefício Na melhora da disfunção erétil de alguns homens Como que a citrulina e a arginina funcionam? Então, para que você tenha uma boa ereção, você precisa do que? Você precisa de uma boa disponibilidade de um elemento conhecido como óxido nítrico Esse óxido nítrico é liberado no momento que você tem a excitação na hora da relação sexual Então, o seu corpo precisa sintetizar esse óxido nítrico E ter uma quantidade disponível para vasodilatar as artérias do pênis Fazendo com que o sangue chegue de maneira correta Enchendo os corpos cavernosos e você obtenha uma ereção satisfatória Só que certas coisas que acontecem na nossa saúde Que são processos que geram processos inflamatórios no nosso corpo Fazem com que se produzam muitos radicais livres E esses radicais livres Eles combatem justamente a produção desse óxido nítrico E é justamente nesse ponto que entram esses elementos, esses suplementos Que é a arginina e a citrulina A arginina é um suplemento que tem um efeito antioxidante já comprovado E a citrulina tem, na verdade, ela se transforma Depois do metabolismo no corpo, em arginina mesmo Só que ela não passa pelo metabolismo hepático E também não passa pela absorção do intestino Logo, ela se converte em arginina mais rapidamente E esses suplementos, justamente, eles atacam esses radicais livres Fazendo com que mais óxido nítrico seja disponibilizado E também, esses suplementos, juntamente com alguns fitoterápicos Alguns produtos considerados naturais Parece que pode ter um efeito sinérgico, um efeito somatório Tipo, você usar a arginina junto com a ioimbina, por exemplo Você utilizar o pignogenol mais a arginina São combinações que podem ser tentadas nessa hora E fazer com que os efeitos sejam potencializados Nesse caso, o efeito antioxidante seja melhorado nessa hora E existem estudos também Que eles utilizam aqueles medicamentos de primeira linha Tipo a sildenafila, tipo a tadalafila Juntamente com a arginina, por exemplo E o que parece que alguns trabalhos conseguem fazer com que Demonstrar que o efeito na melhora da qualidade das ereções Seja melhorado nessas horas Ou seja, você utilizando esses suplementos Alguns fitoterápicos Você pode ter um efeito bom na melhora da qualidade das ereções Sem ter os efeitos colaterais da maior parte dos medicamentos de primeira linha Só que se você avalia consensos, tipo consenso europeu E algumas publicações de alguns especialistas Você não vê esses suplementos como uma alternativa ainda Então você vai olhar no hall de tratamentos disponibilizados E você não vai ver que esses medicamentos Ou esses suplementos Ou esses fitoterápicos Façam parte de uma estratégia para o tratamento da disfunção erétil Porque justamente ainda carecem de mais trabalhos científicos Que comprovem realmente Se eles têm um efeito a longo prazo Na melhora da qualidade das ereções Agora, se você é um paciente Que eventualmente já tentou um tratamento de primeira linha Não teve o efeito que você gostaria E apresentou muitos efeitos colaterais, por exemplo Não custa nada tentar uma complementação com alguns desses tratamentos Tipo o piquinogenol mais uma arginina Ou uma arginina, uma citrulina Utilizada de maneira isolada Pois como são suplementos e fitoterápicos Eles não têm nenhum efeito colateral significativo E isso pode ser uma alternativa em alguns pacientes Sempre tendo essa ressalva Que talvez eles não façam parte de as sinais terapêuticos Ainda recomendados Como de primeira linha Então, em todo caso Se você deseja Antes de partir, por exemplo Um tratamento de segunda linha Que é uma injeção no pênis Utilizar alguma dessas alternativas Não custa nada conversar com seu médico urologista Pois essa pode ser uma boa alternativa do seu caso E você não vai ter os efeitos colaterais Que você já tenha passado antes Mas sempre frisando Que ainda quando você vai em consensos Mesmo consensos atuais Ainda eles não fazem parte do rol de recomendações Então isso é uma alternativa Que fica fora desse radar Mas que pode ser utilizada sim Em alguns pacientes A gente mesmo Os urologistas ainda tem uma certa dificuldade De prescrever Porque justamente a maior parte das publicações Ainda não recomenda o uso maciço Mas de qualquer forma A gente saber que isso existe Que pode ser tentado É uma boa alternativa Para os nossos pacientes Eu gostaria de agradecer a todos Inscrevam-se no meu canal do Youtube Toque de Urologista Curtam e compartilhem esse vídeo Deem o seu joinha Se essa informação for de relevância para vocês Deixem suas dúvidas Críticas Comentários Sugestões Um forte abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo